Ai, que jogo arrombado! Você odeia esse chefe? Ah, mas para! Aí, mano, aí o trabalho de vocês tá sendo só me assustar, velho. Sério mesmo. Porque eu fui no outro, ah, ele foi no mais difícil. Aí eu chego nesse, ah, esse aí eu odeio. Porra, mano. Esse jogo é fácil, pô, já falei pra vocês. Eu perco de propósito pra entretenimento. Ô, mas eu sou ruim, hein, pelo amor de Jesus. Mano, não tem problema eu morrer, não tem problema eu morrer, velho. Eu tenho que treinar pra ver.